Quando ele chegar, daqui a pouco, ele chega aí, os vacas estão aqui tirando, os caras lá, rendem mais aquilo, pelado, bota a camisa, rapaz. E bora, eu tiro um pedacinho aí, tiro um pedacinho assim, deixa virar, tira pequeno, tira pequeno mesmo. Bota assim, aí pega esse grano lá, aí tu bota por cima desse... Não, bota só um pouquinho, pô, só pra fazer aqui, fazer aqui o menino, né? É isso aqui, cara. O que é o Esmar aquele? O Esmar aquele não tá falando com a gente hoje não, tá meio, com a cara meio brava. Aconteceu o que com ele? Não tem assim, rapaz, rapaz, é porque ele tá nu, né? Ele não quer que ninguém veja de novo assim, não. Eu não, porque aqui é uma coisa, trabalho é uma coisa, ele é outra. Ah, entendi. Ficou até bom pra fazer aqui. Ah, isso que é uma boa, eu sei disso. Escuta, aí a gente vai deixar no canto ali, esse grano lá do ali, galera. Aqui tá. Tá bom ou não? Bota não tá? Tá bom, tá bom. Deixa no cantinho. Eu escondei, né? Aí você esconde lá dentro, esconde também o grano lá do, aí deixa ali no cantinho. Aí tu espera ele ver o bolo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Do jeito que ele é esfomeado, o que ele veio pra frente ele vai querer, né? Eu acho, né? Vamos ver a resenha pra ver se ele vai comer ou não. Se ele não comer, a gente vai ter perdido tempo. Mas a gente dá um jeito. Qualquer coisa a gente tem pra ele comer, é uma coisa assim. É. Mas deixa no cantinho ali, ele vai ver. Tem que comer e não ver, não. Aí, galera, pode deixar ali, pode botar esse lá pra dentro. Vou deixar no cantinho aqui. E, galera, eu vou... Eu vou esconder. A câmera aqui, eu acho que eu deixo por aqui. Então, vocês fiquem ligados aí na resenha. E eu acho que vai ser bom. O vaqueiro, ele vai dizer... Se o vaqueiro comer o bolo, ele vai dizer que o bolo tá com veneno. É, vaqueiro. Quando o caso ali... Eu vou me dar pro jimaco. Jimaco, cadê o pedaço de bolo, pra ter jimado com raça? Isso, isso, isso mesmo, né? Aí, se ele tiver com medo, eu vou pegar a coisa. E aí, vai, 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 vamos esquematizar aqui. Já quer dizer, logo. Vai, 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 vai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.